O osso das aves, dos frangos de corte, pelo curto tempo de vida, ele não é mineralizado completamente como é esperado, como seria necessário até a idade do abate. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Agro do Presente Rural. Hoje a professora Jovanir Inês Miller vai nos falar sobre a saúde óssea das aves. Confira. Olá, eu sou a professora Jovanir Inês Miller Fernandes, sou professora da UFPR de Palotina e hoje no Minuto Agro nós vamos falar sobre a saúde óssea das aves. Como é do conhecimento de todos, a avicultura tem evoluído muito, a genética tem nos apresentado genótipos cada vez mais produtivos e que crescem muito rápido em pouco tempo. Os ossos das aves, eles acompanham esse crescimento das aves, eles crescem por conta da gravidade, quanto maior o peso, maior o estímulo para o crescimento dos ossos. Entretanto, o osso das aves, dos frangos de corte, pelo curto tempo de vida, ele não é mineralizado completamente como é esperado, como seria necessário até a idade do abate. O que nós observamos é uma fragilidade óssea maior e próximo à idade do abate nós observamos que as aves têm uma dificuldade de locomotora muito grande. Isso implica no comprometimento do bem-estar, as aves têm dor ao se locomover, elas comem menos e bebem menos. Então, com o crescimento também dessa massa peitoral do frango, hoje em torno de 30% é o rendimento do peito, ou seja, um terço do peso do animal está localizado nesse músculo peitoral. Com isso, as aves procuram manter esse equilíbrio, jogando o peso para trás. E nós observamos lesões na quarta vértebra, que é a vértebra de apoio, onde a ave vai buscar um centro de gravidade para se manter de pé. Com isso, acaba havendo uma lesão, chamada espondilolistese, onde há uma compressão da medula e essas aves se sentam por dor. Elas não conseguem mais ficar em pé e acabam se sentando. No momento que elas se sentam com muita frequência, elas também acabam estrangulando os grandes vasos que irrigam a região das epífises, do fêmur e da tíbia. Levando, então, essas regiões a uma condição que nós conhecemos como a chondronecrose, ou seja, por falta de oxigenação, chegada de nutrientes, chegada de novas células e, principalmente, por um ambiente anaeróbico que é ocasionado pela falta do oxigênio que viria pela circulação sanguínea, nós observamos, então, necrose, principalmente na placa da tíbia e na placa de crescimento do fêmur. Outro fator que nós observamos também com relação a essa movimentação da ave é também a dificuldade dela em alcançar, como eu falei, bebedouro e comedouro por ser um sistema que acaba afetando também a locomoção dessa ave. E essa ave sente muita dor em fazer esses movimentos e levantar, abaixar, beber água e comer. Outro fator que nós observamos é que essas aves ficam mais tempo sentadas por dor, como eu acabei de comentar. E esse fato faz com que a ave tenha um contato maior com a amônia, a ave tenha um contato maior com a microbiota da cama. Então, os problemas locomotores, eles também podem agravar os problemas respiratórios das aves por esse excesso de amônia e acaba também agravando a condição da saúde intestinal. Nós observamos que essas aves que ingerem muita cama, ficam muito tempo prostradas, elas também têm uma saúde intestinal prejudicada. E nós observamos que nesses casos é possível que essa saúde intestinal prejudicada também pode ser a origem de alguns problemas locomotores. Uma vez que há a translocação de bactérias desse intestino, além de que também há uma sinalização imunológica fazendo com que haja uma estimulação maior dessa atividade osteoclástica no osso, ou seja, da perda do tecido ósseo, uma vez que o osteoclasto é uma célula do sistema imune. A nutrição, ela pode auxiliar muito nessa condição. Nós temos que trabalhar com níveis ajustados de cálcio, fósforo, ajustados à fitase que nós utilizamos na formulação das ações. As fitases, elas têm diferenças em velocidade de atuação sobre o substrato. Nós também temos que avaliar melhor a solubilidade das fontes de calcário, granulometria dessa matéria-prima, controle maior sobre as micotoxinas dessa matéria-prima, PNAs, níveis de ácido fítico, tudo isso interfere direta ou indiretamente na saúde óssea das aves. Para os próximos anos, nós teremos mais desafios ainda em relação ao sistema locomotor, uma vez que os frangos cada vez mais são mais produtivos e crescem muito mais em menos tempo. Então, é muito importante que nós trabalhamos num todo, quando nós observamos os problemas, não só locomotores, mas os problemas respiratórios, as perdas em desempenho, as entelites inespecíficas, elas estão todas atreladas ao mesmo mecanismo. Nós temos que controlar melhor a qualidade dos ingredientes, controlar melhor a qualidade da cama onde essa ave permanece, aumentar o intervalo entre lotes, onde nós conseguimos diminuir carga microbiológica da instalação. E nós temos que trabalhar com todas as normas possíveis de biosseguridade para que a ave tenha realmente níveis mais seguros, não só de ambiência, mas quanto à sanidade que pode também estar relacionado a esses problemas. Então, o objetivo, quando se fala em medidas que nós temos para o controle dos problemas locomotores, são muito incomuns também as medidas que nós temos para o controle das doenças respiratórias e das enfermidades intestinais, de um modo geral. Então, é isso. Espero que eu tenha contribuído com o assunto e ficamos à disposição, caso alguma pessoa que esteja nos ouvindo esteja com alguma dúvida em relação ao assunto, nos colocamos à disposição. Um grande abraço a todos. Está gostando do Minuto Agro? Quer ter mais informações sobre este e outros assuntos? Continue a nos seguir através de nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho